Ele está no novo Gente, está com uma cara muito boa Estou aqui na Place de Vos A casa do escritor Vitor Hugo Eu já filmei, é um apartamento Fica aqui na Place de Vos, número 6 Ó Gente, nós viemos aqui fazer um Um jantar de Réveillon, né? Um jantar, mas na verdade é um almoço Ok Só que na verdade não é um jantar, não é um almoço, né? Pela hora já está quase na hora do jantar Aqui no misturou, que a gente já viu aqui comer sopa de cebola E a gente vai comer sopa de cebola e... Steak a pop Porque nós somos desses E repetiu o menino, né? Gente, seria um jantar de Réveillon, mas acho que vai ser um almoço de Réveillon É, mas hoje é 81 de dezembro Porque ele já está pagando tudo, gente Já está pagando tudo Feliz ano novo, gente Um beijo para vocês Eles já estão acompanhando o canal Eles já estão no novo Feliz ano novo E aí, preparado para a sopinha? Muito bom Gente, eu vou me sopinha de cebola formar E é uma delícia É muito boa Nossa, você está pondo muita pimenta Gente, olha isso Que delícia Olha isso, gente Ó Ó Muito bom, né? E aí, tá uma boa sopa? Uma delícia Olha que bom Gente, o menino é um jantar de Réveillon, né, Brasileiro? Não, agora é, tem que experimentar Não posso ter que poar Tá well done Não está well done, não, né? Está meio ao ponto É, não está meio passado Gente, tem uma cara muito boa Mas ainda não comendo Tô aqui na place de bolso Eu fiz de tarde Você já experimentou esse bolinho? Não, ainda não Gente, eu vou experimentar E depois, no final do vídeo Eu falo se está bom ou não Bom apetite Cheio de Réveillon, mas não é do almoço Né? Uhum Saúde Ele está na mão Gente, acabei de comer aqui na La Place Real, né? Estava bom, né? É bom Hum Gente, chegou a conta Vocês gostam de comer? Gente 100 euros Mas estava tudo muito bom Um minuto Gente, acabei de sair aqui do La Place Real Vamos fazer o nosso jantar De Réveillon, né? Agora eu vou mostrar a Place de Voix pra vocês Aqui nesse corredor Depois eu vou virar a câmera Fica a casa do Vitor Hugo Tem vídeo aqui no canal Pode procurar aí na playlist A casa do escritor Vitor Hugo Eu já filmei É um apartamento Fica aqui na Place de Voix Número 6 Ó Agora eu vou filmar a praça pra vocês Mas a comida estava muito boa Vamos? Vale muito a pena O restaurante chama É um mistrô, na verdade, né? La Place Real Porque aqui na verdade Aqui na verdade, né? É a Lá no fundo lá É a casa do Vitor Hugo Número 6 É um museu, né? É um apartamento Onde ele viveu Tem vídeo aqui no canal Pode procurar aí Que vocês vão ver Hoje é 31 de dezembro E pegamos um dia bom Que não está chovendo A gente tem pego Muita chuva aqui, né? Uhum Agora eu vou Eu vou virar Pra mostrar pra vocês Espera lá Aqui é a entrada da praça Uma plaça super famosa Lá de Debruch A gente tem paus Tchau. 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 Gente, aqui é o Plasterbush. É bem movimentado, né? Bem turístico, mas é muito bonito. Ó. Tchau. 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 Tchau.